Opa! Parabéns por participar do Cata Saúde Viraliza. Você agora faz parte de um projeto que tem esse espaço online para trocas e desenvolvimento de catadoras e catadores organizados e autônomos de todo o Brasil e América Latina. A formação vai acontecer aqui pelo Zap e serão várias turmas. Na sua turma, por exemplo, haverá catadoras e catadores de várias cidades do Brasil que trabalham de diferentes maneiras. Tem gente que trabalha na esteira, triando material, ou no escritório da cooperativa, ou na coleta de carro, de carrinho, de carroça, ou tudo isso junto, né? Essa formação é um pouco diferente. E sabe por quê? A gente vai estar conectado via WhatsApp. Não tem horário de aula e nem prova. Esperamos que você aprenda e nos ensine ao mesmo tempo. Vão ter dias em que o grupo estará fechado e você verá vários vídeos, áudios e imagens para assistir no horário que for melhor para você. É só abrir o grupo e ver esses conteúdos. Durante a formação, teremos dias e horários marcados para todo mundo estar online ao mesmo tempo, com o grupo aberto, pelo menos dois dias da semana, aprendendo, tirando dúvida, compartilhando experiência por áudio, por exemplo. Em alguns momentos, poderemos até ter uma live ao vivo no Facebook do projeto também. Mas se você não puder assistir na hora a live, a gente também vai compartilhar depois com todas as turmas. Em outros momentos, teremos atividades que também já fazem parte do dia a dia de catadoras e catadores do país. Você já percebeu que esse curso é diferente do modelo que você conhece normalmente, né? Você pode estudar no tempo que estiver disponível. Não tem professor. O que a gente vai ter são tutores e pessoas que vão apoiar a organização do grupo para que cada um consiga falar sobre o que vive, quais dúvidas afetam o dia a dia, por exemplo. Imagina, você aprender de uma forma diferente para melhorar a sua renda ou sua qualidade de vida com um colega que mora a milhares de quilômetros de distância de você? São nesses bate-papos, nessas experiências trocadas no grupo, é que nós iremos conhecer as novas maneiras de aprender e nos fortalecer como coletivo. Vamos combinar assim. Logo no primeiro dia, você vai receber mais orientações, vídeos, áudios sobre o curso, né? Que vai falar sobre o Covid e muitos outros temas importantes. Você vai ter um tempinho de um dia ou dois para ver com calma esses conteúdos. E somente nas quartas e quintas-feiras é que o grupo vai ficar aberto para a gente começar a nos conhecer e aprender ainda mais. E depois o grupo fecha de novo só com os conteúdos interessantes. O curso está dividido em quatro módulos com temas diferentes. No módulo um, que começa agora, a gente vai compartilhar experiências de como estamos convivendo com a pandemia. No módulo dois, a conversa é sobre como nos proteger da pandemia. No módulo três, vamos falar sobre quais as estratégias econômicas que podem ajudar e criar alternativas para passar por esse momento difícil no mundo da reciclagem aqui no Brasil e com os parceiros da América Latina. E no módulo quatro, a gente vai ampliar mais essa rede na América Latina, compartilhando todas essas experiências com as catadoras e catadores dos países vizinhos. Falando um pouco mais sobre o módulo um, que será agora, durante todo o mês de março, em cada semana abordaremos um assunto diferente. Primeiro, conhecemos nossas diferentes realidades aqui nos grupos. Depois, vamos falar dos impactos da pandemia. Depois, sobre a prevenção voltada para catadoras e catadores e sobre como identificar as notícias corretas. Então é isso. Tamo junto aí. Se prepare para essa jornada que vai começar agora, na semana do dia 1º de março, que é o Dia Internacional de Luta das Catadoras e Catadores. Contamos com você.